Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos com a nova atualização da addon de animes pra vocês basicamente É um addon que vai adicionar vários animes, Demon Slayer, Naruto, temos eu acho que também Jujutsu E vários outros animes com vários personagens, poderes e habilidades relacionados a esses personagens Galera, o anime é um addon mais focado no PVP, assim, dá pra você jogar com seus amigos e tudo mais Mas caso você quiser jogar no sobrevivência e se divertir também dá basicamente Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, inscrever no canal se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo Agora eu vou mostrar tudo o que temos nessa addon pra vocês Primeira coisa galera, como eu disse, vocês vão começar com esse menuzinho Tem um sistema de level que vai até o level 3 por enquanto, que vocês vão poder escolher o personagem Temos aqui, eu acho que é o Goku, meu Deus do céu, nem eu tô enxergando direito esses personagens Só a cabecinha dele dá pra ver direito, vamos ver aqui ó Temos aqui galera, eu acho que é o Goku, o Madara, o Naruto, o Sasuke, o Vegeta, o Zoro, o Tanjiro Temos também o Rengoku, aí temos aqui, aqui é o Madara, aqui lá eu acho que é o outro personagem, o Itachi Aí tem o Bills, tem o, esse daqui eu esqueci, o Demon Slayer e temos o Shanks também Tá, eu vou começar com o qual que eu tô, que é o Rengoku Você tem 4 habilidades com cada um deles, variando a habilidade aqui ó Respiração das chamas, terceira, sei lá, qual a terceira forma Aí você vai ter aqui variações da respiração das chamas e tal Dependendo do level que você esteja, você vai ganhar a roupa do personagem, sim Então se você estiver no level baixo, você não ganha a roupa Você vai upando e você vai ganhar automaticamente a roupa do personagem Ele vai vir sem roupa, basicamente, é isso Aí vai ter as 4 variações de poderes aqui Pra você utilizar aqui ó Tem esse daqui que é o golpe mais poderoso dele Aí você pode ver que tem essa barriga que ele carregar Você pode usar com força máxima Esse daqui é o dragão de fogo, né? Dele, você pode usar tanto com força máxima ou com força mínima aqui ó O nível da barriga que carregar vai ser maior o dano E ele também demora uns certos minutos Você pode ver que tem uns segundinhos que ele vai demorar Pra você conseguir usar novamente esse ataque, galera Pra você trocar de personagem é bem simples Você vai clicar aqui e pronto Você vai trocar e vai ter que esperar 30 segundos Mas como eu sou o cara que faz as maracutaia, né? Eu não vou esperar 30 segundos não Vamos pro próximo é o Bills Tá, aí o Bills é o dano da destruição, né? Ele tem esse daqui, vamos ver o golpe aqui Golpe de energia Um ataque de energia, ó Olha que legal, muito lindo Você mira no inimigo e ataca É um ataque muito poderoso Como o Bills é um dos bosses, eles são mais fortes Temos também aqui o ataque de Sun Acho que é Sun, eu acho que é Sol Pô, deu um ataque de Sol E você pode ver que quanto mais eu carrego, maior fica a bola E eu causo um dano gigantesco no meu inimigo Aí nós temos também aqui Bills, Hakenshi E temos Bills, Energia Esse daqui é o ataque de energia, né? Do Bills, aqui ó Você vai regar a energia do Bills e tá caindo em linha reta E temos o Hakenshi do Bills aqui Que você pode estar utilizando pra destruir geral Que esse daqui, ó Por mais que eu tenha vendo Eu não tô vendo nada aqui Eu não tô conseguindo usar muito bem esse daqui, não Mas ok, conseguiu Mas tá, vamos pro próximo personagem aqui, galera Tá, temos aqui outros personagens e tal Deixa eu ver Goku, vamos pro Goku, né? Que já também Aí temos o Goku O Goku não vai se transformar em Super Saiyanse Mas você vai ter os poderes dele Tem aqui, ó O ataque Romu aqui, ó Vamos ver esse daqui Eu acho que é o Kamehameha Você vai atacar em linha reta aqui E tal Aí temos também aqui o ataque Que é o ataque solar Tipo a Jake Dama, algo desse tipo É um ataque de energia Não tem nem animação Mas causa um dano gigantesco Aí tem esse daqui Que é aquele ataque giratório de energia Que o Goku aprende com o Kurilin E tem a Jake Dama Aqui, ó Esse daqui é a Jake Dama normal Aí você pode fazer do tamanho que você quiser E destruir geral, galera Como vocês viram Com o tempo Você vai upando e vai despertando Você vai começar primeiro Só com uma habilidade Aí você vai derrotando os inimigos Que tem ao longo do mapa E vai upando e despertando novos poderes E habilidades Pra você utilizar Isso é bem legal mesmo, galera Da Adam Deixa eu ver o que mais temos aqui Ah, o Goku Temos o Luffy também Aqui, ó Luffy Esse daqui, ó Monka de Luffy Aí tem um Gomu 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 Pistol Aí tem um Gomu Gomu Jump Que é os dois braços dele Aí tem o Metranca também Que é vários ataques seguidos Aqui e tal E o soco dele de fogo, galera Olha isso Tá pegando fogo no braço, galera Aí você vai soltar E dar um ataque no inimigo São os quatro golpes Que você vai ter com o Luffy O design do Luffy é bem legal A Adam é bem leve Mas aí o design De cada um dos personagens aqui Galera, vai ser todos em pixel Então, tipo assim Isso vai deixar com que a Adam Seja muito leve Pra você utilizar E jogar e se divertir, tá? Vamos pro próximo aqui Já formam pro Luffy Vamos pro Naruto Que eu quero o Narutinho Temos aqui o nosso querido Narutuzuma aqui Aí tem aqui o Rasengan Rasengan Aí você pode segurar E carregar aqui o Rasengan E utilizar contra o inimigo aqui Rasengan Eu acho que só se você acertar o inimigo Ele vai explodir Deixa eu ver se tem um inimigo aqui Por perto Pra me acertar aqui O Madarish Já foi Aí temos o clássico Clones da sombra Clones da sombra Aí temos aqui o Rasengan Jureken Rasengan Jureken A mira E acerta Olha, a explosão O inimigo E o cara é muito lindo E o cara é muito lindo E temos aqui o Rasengan gigantes Aqui pra você utilizar Aqui você pode crescer Tipo uma Jakedama Só com um Rasengan gigantesco Pra você acertar o inimigo Vamos ver aqui E já foi E tal Esses são os poderes do Naruto Vamos aqui pro Sasuke E tal Deixa eu ver aqui Sasuke Aqui pronto Agora estamos no Sasuke O Sasuke ele vai ter aqui Isso daqui Que eu vou ver O Shidori Shidori Aí os raios aqui Galera Então você vai ter primeiro O ataque dele É o Shidori Shidori Olha, você causa uma explosão No inimigo Bem legal também Atando sobrevivência Ah não Tá me zoando Que eu tô em sobrevivência agora Nem tinha percebido Que eu tava em sobrevivência galera Certo De verdade Eu não tinha percebido Mas tá Aí você tem que O Jutsu Bola de Fogo Né Pra acertar Aí temos o Amaterasu Né Chamas impagáveis E tal Então você vai ter o Amaterasu E por último Aqui nós temos O Dragão de Raios Galera Que vai ser esse dragão do céu Aqui Acertando inimigo Com um ataque de raio Colossal Aqui ó Muito top mesmo Esses são os ataques Dos Então vamos ver Naruto, Sasuke Vamos ver aqui Qual que mais tem Madara, Itachi Itachi Tem o Vegeta Aqui galera Vegeta Ó temos aqui Também o Vegeta Vegeta aqui Tá bem legal mesmo O design tá bem legal Vai ter os ataques Do Vegeta Que nem esse daqui É um ataque de energia dele Eu acho Como que é o nome desse ataque É o Não sei qual que é Esse ataque Tem esse ataque aqui Que é um ataque de De skill Tá falando pra me atacar Então eu acho Que é um ataque de skill E tal Tem aqui o Final Flash Olha aqui ó Muito top E o outro ataque dele Aqui de energia Vai ter vários ataques Aqui diferenciados É bem interessante Galera Deixa eu ver O que eu queria virar Aqui Você viu Madara Sasuke Luffy Goku Já vimos Tanjiro Falta o Tanjiro Zoro Vamos aqui ó Vamos com o Tanjiro Mesmo Aqui Tanjiro Tanjiro aqui ó Pronto Tamo aqui com o Tanjiro Ele tá com o Tanjiro Aí vai ter aqui Respiração da água A primeira forma E tal Aí vai ter segunda forma Também aqui pra utilizar Temos também o Dragão de Água Aqui pra você usar Bem legal Aí depois disso Vai começar a respiração do sol Basicamente Pra você utilizar Claramente é mais forte Seu Tanjiro vai ficar Pegando fogo Vocês vão dar golpes Com respiração do sol Muito top Galera Muito top Mesmo realmente Incrível Que é a respiração da água E respiração do sol Também Aí vamos para o Zoro Que eu acho que o Zoro É o próximo aqui Deixa eu pegar a barra Function Cadê o Zoro? Aqui ó Temos aqui o Zorozão Aí tem aqui o Zoro Com ataque estilo Três espadas Né? Modo Centurio Tem esse daqui Que é tipo uma onda Né? De ataque De energia Tem aqui o estilo Giratório dele Né? Bem legal também E temos aqui o modo Asura Né? O ataque do Asura Que basicamente É como se ele fizesse clones dele mesmo Acertando o inimigo Com esse ataque da Asura Que é muito legal mesmo Galera Além de você poder utilizar As três espadas do Zoro Você vai ter golpes exclusivos Mostrados no anime Galera Muito top mesmo Deixa eu ver Já foi Zoro Já foi Rei Goukou Deixa eu ver aqui O Bills Madara foi Foi Só falta o Akasa E o E o E o Shanks Vamos ver aqui O Akasa Vamos ver aqui Akasa Ué? Akasa não é com isso? Vamos ver Betanjeros Zoro Vegeta Vamos pro Shanks Então Se o Akasa Não quer aparecer Vamos pro Shanks Né? Shanks Aqui ó Aí temos o Shanks O Shanks Vai usar o poder dele Com a espada dele Né? Ai Se eu não me engano A espada dele é esse? Não É esse Eu acho que é do Rei dos Piratas Aí vai ter aqui Um ataque de energia Com o Haki Do Rei Um ataque de Haki Com a espada dele Né? Parece um ataque de Haki Vai ter golpes Exclusivos Que você vai utilizar Com essa espada Aqui nesse daqui Você vai dar um pulo E causar um dano em área Esse daqui O espaço desse dano galera Você vai acertar uma área Gigantesca E esse que eu acho Que é um golpe De linha reta Mas deve ser um golpe Colossal de dano galera Muito legal Esses daqui são os golpes E poderes que você vai ter Com o Shanks Esses barrios Que aparecerem aqui galera Vão gerar minérios Pra você Vão gerar itens Ferro e etc Pra você craftar as coisas Aí e muito mais galera Como eu disse Todas as roupas Vocês vão ter Caso você Opa Então tipo Ah Eu pei pra tal Aí vocês vão conseguir Dar roupa galera Vai ser bem assim Eu acho que o Madal Eu não mostrei pra vocês Não lembro se o Madal Eu mostrei ou não Eu tô até esquecido Aqui Vou dar uma barra Funte aqui Madal Pra ver aqui Mas eu acho que não Acho que o Madal Eu tava testando Temos aqui Madal Ochiha Aí ele tem Clones de madeira Clones de madeira Ele vai criar a close dele Tem o Jutsu Bola de fogo Bem roubado E o Jutsu Acho que Ataques de meteoro Meteoros de fogo E tem também O Jutsu de madeira Que ele vai criar Tipo um galho Que vai poder controlar E acertar os inimigos É muito roubado Muito forte Também Isso e tal Eu acho que já foi todo Só faltou a casa mesmo Galera Só faltou a casa Aqui pra mostrar pra vocês Porque a variação É muito boa Tem vários e vários Personagens aqui E tal Deixa eu ver aqui A casa Naruto Vegeta Tanjiro Ixi O Akasa Eu acho que não tem Tem como pegar Esse Akasa Pelos comandos Eu não consegui Mas vamos ver aqui Normalmente E tal Vamos pegar aqui O Akasa Tá dizendo que Tá em progresso Então eu acho Que o Akasa Não dá Galera Acho que o Akasa É o único Que não vai dar Pra mim Tá pegando Aqui E tal Esse daqui É o Goku Esse daqui Eu acho que é o Gohan Deixa eu ver Se tem o Gohan Aqui E tal Mas eu acho Que é o Gohan Goku Não Gohan Zoro Tanjiro É o Goku Esse daqui É o Goku Esse é o Goku Ué Então se esse é o Goku Qual que é esse daqui Esse daqui É o Vegeta Esse daqui Naruto Sasuke Esse daqui Eu não sei qual que é não Então tem personagens Que nem eu mesmo Sei qual que é esse daqui Deixa eu ver Esse daqui Luffy É Talvez seja o Luffy Luffy Aí tem Luffy Aí é o Luffy Porque aqui é Zoro É Tá certo É o Luffy Aqui lá Aí O único que não vai ter Por enquanto É o Akasa Galera Mas é um Adam Bem interessante Muito divertido Pra você jogar Com seus amigos Ou tirar um PV Bem insano Aí com eles E tal Ver quem realmente É o mais forte E como eu disse Você vai ter vários personagens Pra você poder Upar Despertar os poderes Ter um golpe E poderes exclusivo De acordo Com o personagem Que você escolha Aí E muito mais E dá pra você Tá mudando de personagem Mesmo se você escolher Agora né Depois você vai ter Que comprar de novo Mas é só 3 level Basicamente Espero que tenham gostado Aí do vídeo Se quiser deixar o like O download vai estar Aqui na descrição Do vídeo Pra você Se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se for inscrito E comparte E aí